O Atitude BR está de volta. Vamos tentar entender agora como acontece a gestão de empreendimento social. Como garantir a sustentabilidade desse tipo de organização? Como equilibrar a paixão pela causa e o profissionalismo? Preste atenção no que os nossos convidados vão dizer. Nós só aprendemos que é importante também o empreendedor social trabalhar como o empreendedor das empresas privadas trabalham. Porque o terceiro setor precisa cada vez mais se organizar melhor para que tudo aquilo que existe de emoção, de força, de luta, seja realmente bem canalizado e consiga ter os melhores resultados. A nossa gestão, a gestão do grupo de apoio à criança e adolescente com câncer, ela é feita por empresários, pessoas que doam o seu tempo. São empresários voluntários que sentam-se no nosso bordo de diretores e oferecem os conceitos de gestão dos mais modernos, para que a gente possa realmente atender a condição de ser uma organização que além da área médica, assistencial, pesquisa, ensino que nós fazemos, a gente tem a condição de ter uma área administrativa financeira que sustente tudo isso. O que nós acreditamos aqui é que a gente precisa cada vez mais realmente fazer com que haja uma profissionalização, principalmente da direção, do médico que trabalha, da enfermeira, dos profissionais em geral. Cada vez mais está existindo uma migração de novas pessoas, de novos profissionais, que vem chegando cada vez mais no terceiro setor, com a ideia de poder ter um trabalho que não obrigatoriamente só depende do rendimento da empresa onde ele trabalha ou do valor que eles precisam no fim do mês dar para o principal acionista. É aquele valor social, aquele valor da vida humana que é resgatada. Quem fica aqui mais do que quatro horas por semana precisa ser remunerado. A gente tem que ter transparência, a gente tem que prestar contas, a gente tem que mostrar o serviço que está fazendo de uma forma adequada. E somos auditados absolutamente como se faz na empresa privada. Então, Graque, além de fazer as coisas certas, nós estamos também muito preocupados em seguir esse caminho, a continuar merecedor a longo prazo da confiança dos empresários, da confiança da população que nos ajuda e que é fundamental para manter esse hospital. A nossa luta aqui é profissionalizar, se organizar sem perder a alma, sem perder a vontade de ser Graac, de ser uma entidade que luta pelas crianças. O meu trabalho no terceiro setor e na área da saúde é um trabalho voluntário e vai continuar sendo assim, porque eu entendo essa minha atividade na APAS como uma espécie de missão mesmo. A dificuldade maior do empreendedor social é fazer essa equipe ser produtiva e trabalhar feliz com o coração, sabendo que está fazendo melhor para o outro, Em primeiro lugar, é preciso ter uma equipe fixa e a remuneração faz parte dessa necessidade de se ter uma equipe fixa. Hoje nós temos cerca de 200 doadores regulares que depositam valores todos os meses. Nós temos cerca de 20 empresas que doam pontualmente já há alguns anos para a APAS. Nós temos um bazar beneficente que funciona muito bem, os nossos compradores do bazar são doadores, não é? O fato de eu e Luiz Maurício sermos os pais de Helena e dela ter morrido com câncer, eu acho que isso despertou uma credibilidade imediata nas pessoas que se interessaram pelo projeto, porque não tinha, era muito transparente, a gente queria fazer por outros o que a gente conseguiu fazer pela nossa filha.